Eu comecei a correr porque sempre fui apaixonado por esporte, por superação, por desafio. Mas no meio de todas essas paixões, nasceu a maior delas. Ficar perto de quem eu mais amo. Esse é o meu motivo. Qual é o seu? Dia dos Namorados Centauro. Tênis Nike, R$ 199,99. Camisa Under Armour, R$ 69,99. Tênis Mizuno, R$ 159,99. Dia dos Namorados é na Centauro. Tênis Mizuno, R$ 159,99.